Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Contos, que é um blog de contos, literatura, cultura nerd e também filosofia. E também tem o blog Nitro Danjo, que é o blog de RPG. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho de personagens, de criação de personagens. Serve tanto para contos, quanto para jogos de RPG, né? E porque eu estou lendo um livro muito interessante, que é Writing a Good Damn Novel, que é um livro bem legal do James Frey. Então é How to Write a Damn Good Novel. E nesse livro eu encontrei uma passagem muito legal sobre personagens tridimensionais. Então a gente está acostumado, né? Eu lá na faculdade de letras, a gente aprende sobre que um bom personagem de um romance de literatura, bom mesmo, ele tem que ser tridimensional. Mas de uma maneira interessante, ninguém nunca explicou como funciona esse personagem. O que significa realmente um personagem tridimensional, né? E nesse livro eu descobri a fonte dessa ideia do personagem tridimensional. Então a fonte é de Lagos Egre, que ele escreveu um livro chamado The Art of Dramatic Writing, né? A Arte da Escrita Dramática, de 1946. E ele descreve que um personagem bem construído é um personagem que tem três dimensões. E quais são essas três dimensões? A primeira dimensão é a dimensão fisiológica do personagem, né? Que é a dimensão física do personagem, é o corpo dele, é o organismo dele. A segunda dimensão é a dimensão sociológica. E a terceira dimensão, que é a consequência dessas duas dimensões, da física e da sociológica, que é a dimensão psicológica. Então vamos ver cada uma dessas. Então a dimensão fisiológica, ou a dimensão física do personagem, é o corpo, o organismo desse personagem, essas características físicas do personagem, e como isso interferiu na personalidade, e de como esse personagem se comporta no mundo. Então, por exemplo, se ele é bonito, se ele é feio, a cor, a raça dele, se ele vai sofrer preconceito racial ou não, se ele tem algum problema físico ou não, se ele é um indivíduo de porte atlético, se ele tem também habilidades físicas, para os esportes ou não, se ele tem alguma doença, se ele vai adquirir alguma doença, e como isso vai afetar a psicologia dele. Se ele é obeso, se ele é muito magro, se ele tem anorexia, então tudo relativo à parte física do personagem, essa seria a primeira dimensão de um personagem. É lógico que os traços físicos têm que afetar esse personagem emulando o que acontece com as pessoas fora do mundo literário. Inclusive, nesse livro, ele estabelece a diferença entre homo fictus, que é o homem fictício, e o homo sapiens, que é a gente, que é o mundo dito real. Então, a primeira dimensão é essa dimensão física do personagem. Então, se ele é manco, isso afetou ele, ele não tem as pernas, então ele sonha em ter pernas, e tem inveja, ou ele é muito feio, e isso provoca uma reação, toda vez que ele olha no espelho, ele se relembra desse defeito dele, ou ele é muito bonito, e isso causa grande vaidade, e o transforma em uma pessoa cruel, e por aí vai. Então, é como o físico afeta o personagem, afeta a personalidade do personagem, a alma do personagem. Depois vem a segunda dimensão, lembrando que os personagens têm três dimensões, isso é a gente está careca de escutar. Segunda dimensão, a dimensão sociológica do personagem, ou seja, a dimensão social. A sociedade, ela altera e transforma, afeta, seja de uma maneira ativa, ou seja, o personagem se conforma para as interações sociais da sociedade que ele vive, ou de uma maneira negativa. O personagem constrói toda a sua personalidade em oposição às pressões que a sociedade faz contra ele. Então, como é que você desenvolve essa parte sociológica do personagem? Qual seria a casta social desse personagem? Onde que ele cresceu? Que tipo de interação que ele teve? Que tipo de amigos que ele teve? Como foi a família desse personagem? Como essa família o afetou? Os traumas que ele teve nas interações sociais? Porque grande parte do que a gente é, a gente constrói através das pessoas que a gente vive. Inclusive aquela regra de que você é a média das pessoas que você conhece, você pode usar para os seus personagens fictícios, de contos e romances. O personagem pode ser uma média das pessoas que eles conviveram. Então, se o personagem cresceu no meio de ladrões, ou num ambiente extremamente violento, esse ambiente vai afetar o personagem de alguma forma. Então, se ele teve, como foi a educação dele, educação com os pais, como a individualidade desse personagem foi sendo criada através das interações sociais. Então, essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão é a dimensão psicológica. Essa dimensão psicológica, de uma certa forma, é um resultado da dimensão fisiológica, física, do corpo do personagem e da interação social. E aí depende muito do autor, de como ele vai levar, como é que são essas camadas da psicologia do seu personagem. E, basicamente, a pessoa não precisa ser um Freud ou um Jung para entender de psicologia. O que ela precisa entender é um pouco da natureza humana, ou seja, as motivações. O que faz as pessoas agirem como elas são? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Quais são as motivações que estão por trás? Motivações que são conscientes ou motivações que são inconscientes? Então, esse... Por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem é a dimensão psicológica. Isso aí entra, por exemplo, os hábitos, irritabilidade, os sentimentos do personagem, as deficiências que ele tem, as virtudes que ele tem, os traumas, se você quiser fazer uma coisa mais proidiana, também os recalques, o que ele está reprimindo na própria vida, as suas frustrações, as frustrações que ele tem em consciência, as frustrações que ele não tem em consciência, a motivação, é vingança, é desejo de sobrevivência, é desejo de riqueza, ganância. Por que ele tem essa ganância toda? Ele foi muito pobre, passou fome quando era jovem, e tudo, sofreu uma decepção amorosa, e isso causou toda uma alteração na psique do personagem. Então é isso, esse Nitrovídeo eu achei muito interessante, eu achei legal compartilhar isso com meus leitores lá do Nitro Contos, e lá do Nitro Dungeon, e eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa pode visitar, tanto lá o Nitro Contos, que é onde eu posto contos, literatura e vídeos como esse, e lá também, lá no Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, ok? Então até mais, então, e até a próxima!